Olha o swing, mais um estoura aí ó Broto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem emoção, amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta aí quem tem ela e nunca vi tem nem a linha O bagulho é louco, pode ir pra que conquistei Nós machuca as errada e acerta, já quer replay Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele vai ser, vai ser com vontade Que ele vai ser, vai ser com vontade Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Alô, andação do Paredão, tamo junto, hein Alô, Lucas Vitorino Ronaldo da Paredinha Atrevida, estouro meu filho Broto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia cheque, sem emoção, amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta aí quem tem ela e nunca vi tem nem a linha O bagulho é louco, pode ir pra que conquistei Nós machuca as errada e acerta, já quer replay Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele vai ser, vai ser, vai ser com vontade Que ele vai ser, vai ser, vai ser com vontade Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo Que ele vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Alô, mundo da pisadinha Alô, Sanko, ECD, tamo junto E Gonçalves Divulgações Alô, Sanko, ECD, tamo junto